E aí pessoal da zona da fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Então hoje eu tô aqui pra trazer mais um unboxing e review pra vocês Vocês viram que eu tô num lugar diferente já, né? Então deu uma arrumada já na minha sala aqui, onde eu vou fazer todas as gravações Tem um pouco de eco aqui, né? Mas eu vou resolver isso logo, logo Vou dar um recadinho rapidinho, agora dia 6 Eu vou fazer um workshop de flash em São Paulo mais uma vez Eu deixei as inscrições abertas até na sexta-feira, agora dia 20, se eu não me engano E eu vou prorrogar essas inscrições até quarta-feira, dia 25 Então até o dia 25 você pode fazer a sua inscrição pro workshop de flash E ainda tem algumas vagas, beleza? Quem se inscrever depois ou, tipo, for correndo vai acabar não tendo certificado Porque eu peço pra fechar até um certo dia Pra que eu consiga ter tempo hábil pra fazer o certificado de vocês Então vamos lá, hoje a gente vai falar aqui do lançamento da Canon Que tá todo mundo já bem louco pra querer saber o que tinha de diferente O que era melhor, o que não era A novíssima aqui, Canon 70D Acho que é o primeiro vídeo do Zona Fotografia com um lançamento de verdade Assim, que você fala, não, lançou na semana passada E é bacana trazer isso aí pra vocês E lembrando, né, sempre Esse vídeo é um oferecimento do cameramais.com.br Acesse aqui www.cameramais.com.br E dê uma olhada lá no preço da 70D que eles têm disponível Pra você já ter essa câmera lançamento aí na tua mão Então vamos lá, vamos ver o que tem aqui na nossa caixinha Vou dar uma olhada nessa câmera que parece ser bem bacana Isso aqui é uma coisa que tem, né É um selo da Anatel que tem na câmera Por quê? Porque ela tem Wi-Fi Tudo que tem Wi-Fi, tudo que tem comunicação Tem que ter o selo da Anatel Então tá aqui o selinho da Anatel Vem junto Um CDzinho, né, pra você instalar aqui Aqueles programinhas pra você mexer nas tuas fotos e tal Da própria Canon Manuais, vamos ver aqui Inglês e espanhol só Então, acessa aqui embaixo na descrição Vai ter um manual da 70D em PDF pra você Pelo que eu vi, tem um manual aí que é até pra tablets e tudo mais Manual colorido Então, parece que tá bem bacana o manual online, né Da 70D Tá aí na descrição, é só acessar Vamos ver o que ele tem É um negócio diferente aqui já Tem um cabo USB branco Não sei porque é meio branco A bateria, deixa eu ver qual é que é essa bateria aqui A bateria é a LP-E6 Se eu não me engano, a LP-E6 é a mesma da 7D Mesma da 5D Mesma da 60D É a mesma bateria É uma bateria que dura bastante Mas, como sempre, eu aconselho vocês a comprar mais uma Sempre tenha duas baterias pra cada câmera sua Carregador também, né Não poderia ser diferente É igual o das outras câmeras É... Acima dela, né A 60, a 7, a 5 Todos tem esse carregador que vai direto na tomada Bacaninha Aqui tem a faixinha que tá escrito Né 70D Aqui na faixa Bacana também A lente que vem com esse kit que veio pra mim É a 18-135 STM Já falei pra vocês A diferença entre a STM Que ela é uma lente mais silenciosa, né Ela não faz barulho Enquanto ela faz o foco automático Como essa câmera faz o foco automático Então ela não faz barulho Já vem com a tampinha nova da Canon Né Com um esqueminha de pinça por dentro aqui E vamos ver a nossa 70D Eu realmente não tinha Essa é a primeira vez que eu tô pegando na câmera Então são realmente primeiras impressões da câmera, tá Então as outras câmeras até eu já tinha usado Já tinha pegado Mas essa aqui Realmente é a primeira vez que eu tô pegando ela na mão agora Bom O que eu tô vendo de diferente aqui nela A pegada O peso É praticamente o mesmo Da 60D Tem a diferença Aqui em cima Tem dois microfones Então como a T4 tem mais na frente Aqui na frente da sapata Aqui ela tem nos cantinhos Aqui em cima Microfone Aqui ela tem um botão Que é muito parecido com o botão da 7D Vou mostrar mais detalhes depois dela Que é um botão pra você Pelo que eu li É um botão de prumo Que você aperta aqui E você consegue ver o nível Na ocular da tua câmera O que mais que a gente tem que ir de diferença Os botões estão na mesma Na mesma colocação Dos botões da 60 Outra coisa que dá pra ver aqui também Aqui tem uma chavinha Pra você ligar o modo de vídeo Você não precisa mais rodar A rodinha seletora até o final Você tem aqui O modo de vídeo direto Então qualquer modo que você esteja Você pode passar pra ele A tela que gira Então você já tinha essa tela aqui Na antecessora dela O botão de menu Veio aqui pra cima Ficou mais parecido Com o botão da T4 Botão info Tudo de cima também Tá bem parecido com a T4 Só pela falta do botão aqui Pra mexer Na abertura Que essa aqui tem dois dials E aqui embaixo tem um botão de lock Pra você travar Essa rodinha Aqui que é uma chavinha Não é exatamente um botão Como era na 60B Beleza? Eu vou colocar a bateria nela aqui E já voltamos pra falar um pouquinho mais dela Então estamos aqui com a nossa 70D Devidamente montada E com a bateria Primeira coisa Essa câmera tem 755 gramas Só o corpo Sem bateria Sem lente Tá? Então é uma câmera Eu senti ela bem pesada Aqui Bem Bem sólida Tá? É Acho que ela é Eu não sei se ela é um pouco mais pesada Que a 60 Mas que me parece que sim Tá? É um pouquinho mais pesada Que a 60 Essa é uma câmera que tem algumas inovações Na questão do sensor O sensor dela é de 20.2 megapixels Então é um sensor já Acima de toda essa linha Que já vinha com o sensor antigo T3, T4, T5 60D e 7D Então a 70 já vem com um sensor novo Com algumas funções a mais Que eu já vou falar pra vocês Essa câmera já tem o processador Digi 5+, Que é o processador mais forte É o processador mais rápido É o processador que tá na 1DX Na 5D Mark III E essas outras câmeras Então é um processador muito bom O ISO máximo dela é 6,400 Mas você pode expandir ele pra 12,800 Que tem aquela simulação A câmera simula um ponto a mais de ISO Eu vou mostrar pra vocês aí As fotos dela Comparando o ISO O ruído que gera nas imagens Beleza? Então dá uma olhada aí nas imagens Então você deve ter visto aí As imagens que essa câmera gera Você pode ver com o ISO dela Até 6,400 você tem uma qualidade legal Até 3,200 é bacana 6,400 dá pra usar mais ou menos Mas é uma evolução muito grande Se for parar pra pensar nas câmeras Que a gente tinha antigamente Você não podia passar de 800 Então você já tá bem lá pra frente O ISO já tá com uma qualidade muito melhor Nessas câmeras mais novas A 70D ela tem 19 pontos de foco Sendo os 19 cross type Que é aquele tipo de foco cruz Que ele faz um foco mais rápido Faz um foco mais preciso Então ajuda bastante na hora de fotos rápidas Falando de foto rápida É o momento que todo mundo espera no vídeo Deixa eu mexer aqui Aê Deixa eu colocar a mão Vou colocar a mão Então Essa câmera faz 7 fotos por segundo Velocidade show Quer escutar? Escuta aí Legal É uma velocidade muito boa Muito boa mesmo Que se assemelha muito a 7D Que hoje é uma referência das câmeras Do nível de entrada Que faz 8 fotos por segundo Isso aqui faz 7 Não dá tanta diferença assim A tela da 70D É uma tela touchscreen Então você pode aqui Usar o touch Pra mexer nas funções da câmera Isso é muito bom Eu no começo Quando eu peguei a T4 Quando eu vi a primeira parte de touchscreen Das câmeras da Canon Eu fiquei realmente um pouco ressabiado Falei Acho que isso aí não vai colar Isso aí vai ser meio ruim Mas eu vou dizer pra vocês Que na hora de um evento Na hora que você está usando a câmera Às vezes Te facilita muito O que você está fazendo Essa câmera aqui Nem tanto Porque ela tem muito botão de atalho Mas no caso das câmeras menores Como a T4 e a T5 Ajuda muito Porque ela não tem muito botão de atalho E você pode tocar na tela direto Facilita bastante Isso aqui também facilita Pra quem vai gravar Essa telinha vira E você pode se ver E você pode fazer Todo o setup Da câmera O setup De vídeo Aqui Simplesmente Tocando na tela Então está lá Então dá pra fazer Dá pra usar Esse artifício Aí do touchscreen Além da tela touchscreen Essa câmera tem o LCD Em cima Isso aqui também facilita muito Na hora que você quer saber Como é que estão os seus settings O que você está usando Qual o modo que você está usando Então aqui em cima Mostra todos os dados Da tua câmera Falando em settings Falando nos ajustes da câmera Ela tem dois dials Um aqui em cima E um aqui atrás Primeira vez aqui Que eu estou mexendo Eu achei esse dial bem mais macio Do que o da 7 Do que o da T4 Então é um dial diferente Que eles estão usando agora O de trás aqui Ele fica muito próximo Ele tem uma rodinha aqui Tem o OK no meio O 7 Tem o manetezinho Pra você mudar as funções E ele tem a rodinha Que mexe na abertura Aqui Só que é muito próximo Não tem Não tem tanto Por problema Assim Mas é que as outras câmeras Mais top Ela tem uma rodinha Exclusiva Uma roda grande E essa aqui Eles quiseram aproveitar O mesmo espaço Pra colocar O joguezinho O manetezinho Pra você mexer Nas funções Coisa bacana também Que ela tem Como ela tem O flash pop-up Ela pode controlar Flashes externos Então ela tem Aquele modo de comando Pra que você possa Controlar Flashes Fora da câmera Flashes da Canon Vamos depois Comprar flash Film que não E falar que não está fazendo Por favor Flash da Canon A partir do 430 Eu não sei se anteriores Fazem Mas eu sei Que a partir do 430 Depois faz Tranquilo Esparar Essa câmera Tem Wi-Fi Pra que serve O Wi-Fi dela Vocês tem Algumas Algumas opções Pra mexer nesse Wi-Fi Então aqui eu vou pegar O meu celular Eu já baixei O EOS Remote Você pode baixar ele No Google Play Ou você pode baixar Na App Store Da Apple Que já tem lá Então a primeira vez Que eu vou usar aqui também É... Vou colocar um Mão de shooting Então você tem que conectar Primeiro no Wi-Fi Da câmera Ela deve estar gerando Uma rede Aqui ó A 70D A senha Ela mostra que você tem Que colocar o nome E ele dá a senha aqui ó Então você coloca Essa senha que ele mostra Na tela Eu tô conectado Do meu iPhone Aqui na câmera Então vamos ver aqui O que que dá pra fazer Com esse aplicativo Então aqui ó Eu tô controlando Eu tô vendo inclusive Um Live View Aqui da câmera Pelo meu celular Então aqui ó Eu tô colocando aqui No meu celular Eu posso colocar Então eu posso mudar aqui A abertura O ISO E a velocidade Por aqui E posso fazer o disparo Ó Tá Então ele faz o disparo Pelo Live View No celular O alcance é De até onde chegar A tua rede O wireless Entre o celular E a câmera Você liga o wireless Na câmera E procura A rede wireless Que ela gera Tá No teu celular Nisso você vai conectar Com a câmera Muito simples Muito fácil E muito útil Também Você pode fazer fotos Em lugares Que você não pode ficar Tipo você pode colocar Num tripé alto Ligar o Wi-Fi E ver o que que a câmera Tá vendo Por aqui E disparar a câmera No momento que você Achar mais oportuno Isso aqui é bem legal Bem bacana Você já pode ir olhando As fotos que você fez Aqui ó Então já vai mostrando Não tá no celular Tá Tá na câmera Mas ele vai acessando O cartão Por aqui Tem outras funções Também Assim que eu der uma estudada Legal nisso aqui Nessa função Do Wi-Fi Se tiver alguma coisa Excepcional Eu volto E mostro pra vocês Mais algumas coisas Disso aqui Mas é bem bacana Outra coisa Que é uma inovação O Wi-Fi Já tem na 6D Não sei se tem em alguma outra Mas eu sei que na 6D Já tem Wi-Fi Na câmera Então não é uma coisa Tão inovação Porque já Vinha em outra câmera Mas o que tem de inovação Em real Nessa câmera aqui CEMOS AF sensor O que é isso Nossa Que palavrão é esse Marcos Nada mais é do que O teu sensor Durante o live view Durante o vídeo Que ele vai fazer Foco contínuo O que ele faz O sensor Eles são quadradinhos Eu já mostrei isso pra vocês Eles são Quadradinhos Minúsculos Que tem a função De captar essa luz De captar a luz E transformar Em impulsos elétricos Que torna A tua imagem digital Só que agora Eles colocaram Mais uma função No sensor O que ele faz Ele vai pegar Essa luz Vai captar a imagem Só que Tem uma segunda camada Nesse sensor Na parte de trás Que faz foco Cada pixel Faz foco Independente Então o que eles fazem Eles veem A cena E eles tem Muito mais capacidade De analisar O que que está Em primeiro plano O que que é Para estar em foco Ou não Então é um sistema Muito bom Eu não utilizei ainda Não vou falar Para vocês Eu usei É muito bom Não Eu não utilizei Ainda Mas todos os reviews Que eu li Tudo que eu vi Sobre esse novo sensor Essa nova função Desse sensor Foram coisas Muito boas E realmente Uma inovação Muito boa Para essa parte De autofoco Durante o vídeo Eu vi que ele erra Muito pouco Mas ainda Muitas pessoas Que trabalham Com um vídeo Exclusivo Com DSLR Ainda preferem Usar um anel de foco Porque você acaba Fazendo 100% O que você quer Às vezes a câmera Dá uma erradinha Na hora que não pode errar Sabe como é que é Aí fica complicado De fazer as coisas Voltar Para filmar De volta Colocar nessa câmera Também alguns filtros Criativos Vocês sabem O que eu penso Sobre isso Já Eu acho Que não vale a pena De jeito nenhum Usar filtros criativos E tudo mais Direto na câmera Também colocaram A função HDR Dizem que é muito bom Eu não vou nem testar Porque eu acho Que HDR Você tem que fazer No computador Você faz as três exposições Ou mais E vai fazendo Ali os retoques Manualmente Além do que A HDR Ele é utilizado Legal Legal mesmo Assim Em algumas áreas Da fotografia E Porque tem gente Que descobre o HDR E nunca mais Para de fazer Então Pega a leve aí E Né Estou usando a câmera Na hora que você for Comprar a tua câmera Mas não faz só isso Não Não faz outras coisas Que é legal Vamos falar então Dessa parte de vídeo A parte de vídeo É bacana Vamos começar aqui Com as conexões Você tem Conexão de fone De ouvido lateral Tá Normal Aqui Já junto Com a conexão De controle remoto E essa câmera Também trabalha Com cartão SD Um slot De cartão SD E aqui do lado Você tem HDMI E a Entrada USB Da tua câmera Tá Aqui do ladinho Mais uma vez A Canon ainda não pensou nisso Né A entrada do plug Lembra que eu falei Para vocês Se o plug Ficar aqui Se bem que aqui Ele fica mais para cima Da tela Mas mesmo assim Atrapalha um pouco Você enxergar Com o microfone Se você tiver um P10 Adaptado Aqui Fica na frente da tela A T4 Fica bem embaixo Ali eu vejo a telinha Inteira Na 60 E na 70 Você tem esse Probleminha Com o plug Uma coisa que eu achei Muito legal Que isso aqui Realmente estava faltando Muita gente usa Aquele Magic Lantern Para ter essa função Você pode ajustar Você pode ajustar O áudio Durante o vídeo Tá vendo ali Tem as reguinhas Então ele fica mexendo Você pode ajustar Enquanto você está Gravando Então você não precisa mais Colocar software Se teu problema era esse Que você não tinha O nível de áudio E esse controle Durante o vídeo Aqui na 70 Você já tem Outra coisa que eu vi De diferença aqui É que você tem ali 1920x1080 30 quadros Ao Ou 1920x1080 IPB Eu dei uma lida Sobre esse IPB E eu descobri Que é um tipo de Compressão de arquivo Para que você ocupe Menos espaço No teu cartão Então ele tem Essa compressão normal E tem essa compressão IPB Que ele abaixa um pouco O tamanho do arquivo Isso é legal Para quem faz vídeo Tipo eu aqui Que não preciso De tanta qualidade Ou você vai fazer Alguma viagem Alguma coisa Que quer filmar Deixa nessa compressão maior Que vai perder Um pouquinho de qualidade Mas não é muita coisa Mas você Economiza cartão Então não é uma vontade Passa caminhão Até aqui tem caminhão galera Eu vim para a minha salinha Porque aqui Essa silência Mais ou menos Então ela grava Em 1080x30 quadros E 24 quadros E 1280x720 E 60 quadros Então você tem Esses dois Modos De gravação Beleza galera Eu acho que é basicamente Isso aí É uma câmera Bem legal Eu vou fazer alguns testes Com ela Eu vou fazer agora As fotos Do ISO Que vocês viram ali Eu sei que o ISO dela Pode chegar A 600, 400 300 e 200 Mas eu não fiz a imagem ainda Eu vou fazer Eu vou fazer umas fotos dela Testar um pouquinho Desse Desse foco Né Do 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 pixel Para ver se é bacana mesmo Aí E Em breve aí Eu troco uma ideia Com vocês Para falar um pouquinho mais Sobre essa câmera Beleza Em breve Vocês vão ter vídeo manual Da 70 Da 5200 E Enfim Da 7D Que agora eu tenho Minha salinha aqui Eu tenho como fazer Certinho Beleza Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Deixe seu joinha Deixe seu favorito Aqui Nesse vídeo Deixe algum comentário Aqui na descrição Dizendo que você gostou Que você não gostou Se você curtiu Ou Mais ou menos Falei para vocês Que eu ia Para comemorar Os 30 mil inscritos A gente já está com 32 mil inscritos Quase Para comemorar Eu ia fazer um vídeo Por dia Naquela semana Mas galera É Quase impossível De fazer Um vídeo por dia Porque É muito trabalho Que eu tenho aqui Às vezes estou fotografando Book Que a gente está fazendo Fecha de 15 anos Casamento E tudo mais Então aqui Eu não estou tendo Muito tempo Fora que eu gravo sozinho E muita coisa Que eu quero fazer Não dá para fazer sozinho Eu preciso ter a ajuda De mais alguém Então em breve Eu quero ver se eu recruto Alguém aqui Para me dar uma ajuda Então não fiquem bravos Comigo Eu faço o meu possível Agora com esse bichinho Aqui que eu ganhei Vai me ajudar Vai me ajudar muito Nas edições E tudo mais Vai me facilitar Bastante a vida E eu vou Voltar a fazer Mais videozinhos Não um por dia Mas esses vídeos Dicas Rapidinho Assim Mais para vocês Beleza? Então beleza pessoal É isso aí Fico aqui com mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Até a próxima E Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri